Saudações, eu sou o Androide e nesse dia eu vou fazer os personagens que falam de um modo peculiar. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Stitch de Lilo Stitch. Além dele ser capaz de falar, é impressionante que ele também consegue falar vários tipos de idioma, de acordo com o próprio Jumba, criador do Stitch, mas ele prefere falar seu idioma natal. Peixe fora d'água de Galen Tiquilheiro. Alguém lembra desse filme e desse personagem? Bom, o Peixe fora d'água aparentemente deve ser um estudante de intercâmbio e ele não fala nenhuma palavra conhecida, porque todas as suas falas são abafadas com bolhas, tipo... Kane de Soul Park. Na maioria das suas aparições, o Kane sim é capaz de falar, mas a sua voz fica abafada devido ao seu capuzco e cobre todo o seu rosto. E na maioria das vezes que ele fala é sempre assim... Groot. Eu imagino que todo mundo esperava que ele estaria nessa lista, não é mesmo? Bem, o Groot é conhecido por falar apenas, eu sou o Groot, mas não é porque ele é burro, e sim porque ele tem uma traqueia grossa e ele só permite falar, eu sou o Groot, mas na realidade ele é extremamente inteligente e é capaz de armar palavras complexas, mas para nós ele só fala, eu sou o Groot. Schnitzel, de Childer. Ah, como eu tô nostálgico esses últimos tempos. Bom, o Schnitzel era o ajudante do Moong Down e ele sempre falava, rather, rather. E na maioria das vezes ele era a vó da razão, pena que a gente não escutava ele porque a gente só entendia, rather, rather. Tá, do Tunei Tunes. Assim como a maioria dos personagens, ele é capaz de falar, no entanto a maioria das vezes ele só se comunica com... Pato Donald. Esse personagem é bem conhecido pelo seu jeito peculiar de se comunicar, já que depois a sua voz, além de parecer o barulho de um pato, é meio afogado, se me permite dizer. Mas ainda assim dá pra perceber que ele está falando palavras de verdade. Eu não vou nem cantar e imitar porque eu não dou conta. Coco, de Amanção Foster, para amigos imaginários. A coca coisa, dá por falar apenas Coco, Coco. E o engraçado, eles conseguem entender o que ela diz, mas é óbvio que a gente não entende por conta disso, a personagem é um mistério. Banico, outro personagem que tem um jeito peculiar de se comunicar, porque apesar de entender mais ou menos o que ele fala, mas na maioria das vezes parecem resmungos e grunidos que só o Howard pode entender. Rico, de Madagascar, e os pinguins de Madagascar. Bom, o Rico tem um jeito peculiar de se comunicar, já que ele não fala nenhuma palavra que realmente faça algum sentido. Dá pra entender mais ou menos o que ele fala, mas é inegável que ele é um personagem de poucas palavras, que fala de um jeito bizarro, com um certo problema de dicção, e que a gente entende só alguns grunidos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like, caso gostem dos vídeos. E até a próxima. Tchau.